E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Eu sou o Deicon Silva e hoje é 12 de outubro de 2022, dia de Nossa Senhora e também dia das crianças. Então, parabéns a todas as crianças do Brasil e também do mundo, não é? Bom, meus amigos, a campanha do presidente Bolsonaro acertou em cheio e deu uma pancada no ex-presidiário de nove dedos. Sem dúvidas alguma, pregou o último prego no caixão do PT. É um vídeo sensacional que está rodando já na TV aberta, mas não vai ter o alcance que precisa ter. E é por isso que eu trago esse vídeo aqui para vocês, para que vocês me ajudem a compartilhar, a mostrar ele para toda a população brasileira. Esse vídeo precisa chegar ao maior número possível de pessoas para que todos vejam a realidade. A realidade que pode virar o jogo a nosso favor e salvar o Brasil. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o like desde já. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, tá certo? Vamos acompanhar aqui atentamente o vídeo. A imagem não está muito boa, mas eu peço que você assista até o fim e depois compartilhe em todos os grupos que você participa, tá certo? Vejam só que propaganda sensacional feita pela campanha do presidente Bolsonaro. Esse é o presídio de Trememberg. Talvez você não saiba, mas os presos que estão aqui e em outros presídios do Brasil também votam para escolher presidente. As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas, você precisa saber, antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só. No presídio de Trememberg, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. É, e quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, a tal TAMI sendo violentada, afafinada pela polícia, a vez inocente, ou a vez porque roubou um celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem durante evento em Maceió que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia, dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falar olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim, vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso, faz uma greve de fome e é solto. E pode matar o inocente. Tá explicado porque que os bandidos gostam tanto do Lula. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou funcionário, não. Eu bato no Lula. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saídinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Bom, se por um lado o Lula é o mais votado pelos criminosos, por outro lado, o presidente Bolsonaro é o mais votado por quem trabalha e produz. No assentamento Aritapera, no Pará, 92,2% de pessoas votaram Bolsonaro. Em Agnel Divino, em Rondônia, 88,6% de pessoas votaram Bolsonaro. No Rio Juma, no Amazonas, 76,1% de pessoas votaram Bolsonaro. Nesses assentamentos onde vivem pequenos produtores da agricultura familiar, o presidente Bolsonaro entendeu o valor da terra, entregou títulos de posse e está ajudando milhares de famílias a prosperarem. Não vai tirar nunca essa alegria de chegar bem pertinho do presidente e receber da mão dele isso aqui, ó. Não é maravilhoso? Você ter sua terra para você fazer prantio, né? E quem fez isso? O Bolsonaro. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem, se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. Vocês foram às urnas e confiaram no nosso trabalho. Um voto de confiança na economia brasileira, na criação de emprego, nas casas populares, no auxílio Brasil de 600 reais, no preço da gasolina lá embaixo. O nosso compromisso é com o nosso Brasil. É com você, trabalhador, trabalhadora brasileira. É com a nossa liberdade. É com o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. O presidente Bolsonaro vai reforçar o policiamento nas ruas, equipando melhor as forças policiais em todo o país. E agora que a maioria do Congresso está do seu lado, nosso presidente finalmente vai endurecer as leis para acabar com a impunidade. Tudo isso para proteger a família brasileira. Pessoal, simplesmente sensacional esse vídeo da campanha do presidente Bolsonaro. Olha, ele realmente pode significar a virada que nós precisamos para salvar o Brasil. Sim, com esse vídeo você pode esfregar na cara daqueles então, daquele que votou no Cangaciro, na Simone Teblet, na Soraya Tonic, Felipe Dávila, ou ainda aqueles que estão pensando em se abster, votar em nulo, ou ainda votar no Nove Dedos. Chegue para essas pessoas agora, claro, você não vai esfregar na cara, mas chega para elas e pergunta, ô cidadão, ô fulano, você não está incomodado não? Então, você consegue dormir tranquilo sabendo que vai votar num candidato que tem a preferência da maioria dos ex-presidiários? Você está tranquilo quanto a isso? Para você é tudo legal, tudo certo, tudo beleza? Gente, simplesmente, aquele que tem dois neurônios, aquele que, sabe, não vai conseguir compactuar com isso, ele vai mudar o voto. Ele vai perceber, opa, cara, espera aí. A maioria dos presidiários, pessoas que majoritariamente são culpadas sim, você pode dizer, ah, nem todos estão inocentes, tá, tudo bem, nem todos estão inocentes, mas tudo bem, a maioria é culpado, a maioria lá cometeu crimes bárbaros, e a maioria dessas pessoas que estão lá pagando pelos crimes que cometeram vão votar no Lula. Será que ele é realmente a melhor opção para o Brasil? No mínimo, você vai despertar a dúvida na pessoa, vai colocar ali a pulguinha atrás da orelha, né? Eu não tenho dúvidas que, nesse exato momento, o PT deve estar impetrando ações no TSE contra essa propaganda aqui, mas não vai colar, não vai colar porque são dados públicos, qualquer um pode ir no TSE e consultar, e ver em quem, de fato, os presidiários votaram, e foi no Lula, majoritariamente. Como vocês viram aqui, 90, 95, em alguns casos, até 98%. Isso diz o rumo dessa eleição. Isso diz que nós podemos reverter essa situação. E, gente, como foi bonito de ver o sorriso na cara das pessoas que receberam o título de terra. Pessoas que, em alguns casos, estavam aguardando há décadas pelo tão sonhado título. 10, 20, 30 anos pelo direito de poder viver do seu próprio trabalho. Pessoas que, em outras palavras, eram reféns de governos anteriores, né? Porque havia ali uma espécie de ameaça velada, né? Olha, se a gente não continuar no poder, vocês nunca vão receber o título de terra. Era mais ou menos assim, né? Segundo fontes aí. Então, agora, essas pessoas se emanciparam. Acabou essa chantagem, essa ameaça velada. O presidente Bolsonaro foi o que mais distribuiu títulos de terra na história desse país. Mais do que todos os governos anteriores juntos, somados. E as pessoas, agora, estão podendo viver do seu próprio trabalho. Se sustentarem, sem precisar de assistencialismo. Sem precisar ali ficar abajulando tal governante. Essas pessoas nunca foram petistas. São cidadãos de bem. Patriotas, trabalhadores. E agora estão aí, do lado do presidente Bolsonaro. Porque foi quem levou dignidade para elas. E, bom, para terminar esse vídeo aqui muito bem, né? Tem um outro vídeo que eu quero colocar para vocês aqui. Que é justamente de mais um evento. Onde, lógico, né? Lotou do presidente Bolsonaro ontem em Pelotas. Foi bonito de ver. Vamos acompanhar. Olha só. Olha que bonito, né, gente? Capitão do povo, vai vencer de novo. Olha isso, lotado, lotado. Recebi informações de gente que foi no evento. Muita gente ficou de fora, não conseguiu entrar. O ambiente fechado ali, não coube todo mundo. Simplesmente isso. Onde o que é que o presidente vá? Lota, lota, né? Ele estava ali do lado do Onyx Lonezoni, candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Que disputa com o Eduardo Leite, né? Então, eu espero que vocês, irmãos gaúchos aí, pelo amor de Deus, façam a escolha certa, né? Não vão eleger novamente o Eduardo Leite para colocar em prática o seu projeto tirânico, né? Chega de projetos de ditadores, pelo amor de Deus, né? Já bastou o que a gente viu aí durante essa pandemia. Então, meus amigos, eu peço que você curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.